Música Conheço de perto cada partezinha dessa região tão querida da nossa cidade e portanto esse é um motivo que reforça ainda mais a alegria de estar aqui hoje no Jardim Epitema fazendo a entrega desta praça. Nós já requalificamos mais de 300 praças em toda a cidade de Salvador. E o melhor, estamos fazendo isso nos mais diferentes bairros da nossa capital. Diria a vocês, aqui do Jardim Epitema, que a prioridade inclusive foi a requalificação nas áreas mais pobres da nossa cidade. Vocês estão vendo essa praça bonita. Uma praça com uma academia de ginástica ao ar livre, uma praça com parque infantil, uma praça com pergolado, com todo o paisagismo, com iluminação em LED, com cores. Uma praça que sem dúvida alguma traz mais vida aqui para a região. Uma praça com cachorroódromo, que é uma invenção nossa aqui, da cidade, da Desau, da Semã, aqui representada pelo nosso secretário Virgílio e pelo presidente Marcílio Bastos. Agora, vocês podem ter certeza que esse mesmo padrão de qualidade e essa mesma beleza, vocês vão achar em qualquer lugar da cidade. Se vocês forem a uma praça lá em Cajazeiras, ou no subúrbio, ou em qualquer lugar da periferia, que nós tenhamos requalificado nesses seis anos de trabalho, vocês vão ver que o padrão é o mesmo, que a beleza é a mesma, que o material é o mesmo. Ainda na virada desse mês de janeiro para o início de fevereiro, nós vamos entregar a primeira etapa da requalificação, onde ir na Rio Vermelho. Nós começamos lá pela praia, pela conexão com a Praia da Paciência, e viemos até a entrada da Demar de Barros. Mas logo depois do carnaval, quando a festa terminar, nós vamos pegar da Demar de Barros até a Praça Orugã. E isso vai casar com a requalificação da Demar de Barros e com a requalificação da Sabino Silva. Então nós teremos do Porto da Barra até a Maralina, toda a Orla requalificada. Vamos fazer a Maralina esse ano, de Amaralina Pituba. Já entregamos a nova Praça Wilson Lins, o novo Jardim dos Namorados, o novo Jardim de Alá. Vamos entregar o Centro de Convenções, o Parque dos Ventos, entregamos a Orla da Boca do Rio, e assim a gente vai continuar seguindo o passo. Obrigado.